olá galerinha youtube beleza aqui é o leonardo e hoje a gente tá aqui para o vídeo né eu falei para vocês que eu ia gravar né que eu ia ter o pé falando que é eu ia pesquisar jogos na área do site de sabo e sim galera a gente vai jogar aqui o buenos aires a gente tá agora em buenos aires só espera carregar esse daqui é o lugar de buenos aires quase que eu faço um no coin estou tentando fazer um coin quase que eu faço um no coin quase que eu faço um no coin bonito é isso é o homem é tentar fazer a bola desse negócio é impossível é impossível fazer uma bola desse negócio não dá 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 tu viram? tio o jogo é bugado é um não letras 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 um não vamos pegar letras é proibido pegar letras agora letra quase também sem pegar o imã Eu deixei em português, meu Deus, não era. Pra ficar mais difícil pra vocês lerem, eu ia colocar em inglês, mas como eu amo vocês, eu não coloquei em inglês, não. Comprar, então eu não quero. Então eu não quero gastar meu dinheiro todo. Vamos ver o máximo possível que a gente consegue chegar. Vamos tentar bater o nosso recorde mundial. Meu Deus, acho que já bati uns 3 minutos. Deixar parte uns 3 minutos, era pra que eu ruminho moedas até agora. Que eu falei pra vocês que eu bati. Ó, novo recorde. Não é o recorde. Vamos lá, né? Vamos tentar fazer um nocoin. Nocoin, nocoin, nocoin. Vai ser um nocoin, vai ser um nocoin. Nocoin, nocoin, nocoin. Vai ser um nocoin, vai ser um nocoin. Vai ser. Ah, funciona, funciona. Perdi duas vezes. Quase. Vou fazer uma moeda. Não era pra pegar. Vamos de novo. Vamos lá. Ó. Agora que foi mal, hein? Esse daqui é o mais ruim, cara. Eu soube o serviço mais ruim. Por que tu fala que ele é mais ruim? Porque ele... Ele não funciona às vezes duas. E ele é impossível de fazer um nocoin. Então a gente tem que... Então a gente tem que... O jogo é muito desafio. Fazer um nocoin difícil. Ó. Ó. Se eu tivesse que usar moedas, eu queria... Que eu ia se chamar de burla maluca. Mas vamos fazer uma... Uma normal, né? Porque já... Eu já comecei com uma maluca, né? Morri. Site. Nunca jogue sites desclassificados. Ixi. Morri. Consegui um... Uma coisa. Não sei. Eu só sei o que eu sou feio. Ó. Pula, pula, pula. Que? Vocês viram, galera? Pula o jogo. Bicho. Você tá fazendo nocoin. Nocoin, nocoin, nocoin. Nocoin, nocoin, nocoin. Nocoin, nocoin. Vocês viram nocoin, nocoin, nocoin. Ui, vocês viram. É o desafio nocoin. Quase que eu sou madura. Quase que eu faço a brilhante de sinal. Por enquanto, estamos indo bem. Morri. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei se não vai acontecer, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo e fui. Tchau. Tchau. E aí E aí Obrigado.